Oi pessoal, espero que todos aí estejam bem, se cuidando e no isolamento, certo? Na quarentena. Mas hoje a gente teve a notícia que o presidente da república, Bolsonaro, soltou uma medida provisória, número 927, que é um verdadeiro absurdo. É uma medida provisória que permite a redução de salários em até 25% e permite que as empresas suspendam os contratos de trabalho por até 4 meses. É um verdadeiro absurdo, certo? Suspender o salário dos trabalhadores, suspender o emprego sem nenhuma contrapartida. Do que vão viver as pessoas? Como elas vão sobreviver nesse período? De onde elas vão tirar dinheiro para comprar comida? De onde elas vão tirar dinheiro para comprar remédios? Como vai sobreviver o povo mais pobre? Nós não podemos concordar com isso, nós vamos lutar contra essa medida provisória. O governo tem que garantir recursos para as pessoas que não estão recebendo salário, certo? Essa medida provisória não tem a contrapartida, ou seja, recursos do governo para bancar os salários para as pessoas poderem continuar sobrevivendo. Então, essa luta é uma luta do povo brasileiro, é uma luta que o PT vai fazer para que a gente possa garantir nessa crise sanitária, nessa crise do sistema de saúde, que a crise social não exploda, que as pessoas possam continuar vivendo próximo da normalidade. Normalmente ninguém vai viver, mas que possam viver próximo da normalidade e aquelas milhões e milhões de pessoas que vivem, já vivem com dificuldade, possam garantir minimamente a sua sobrevivência. Vamos à luta!